Muito bem-vindos a todos vocês que me acompanham. O assunto de hoje é sobre o que é a insuficiência renal crônica. A insuficiência renal crônica ocorre devido a lesões irreversíveis nos néfrons, que são as estruturas funcionais dos rins responsáveis pela formação da urina. O início dos sintomas clínicos mais graves começam a aparecer quando ocorre a destruição de mais de 30% dos néfrons nos rins. Normalmente, a insuficiência renal crônica ocorre devido a alterações nos vasos sanguíneos, alterações nos glomérulos renais, alterações nos túbulos renais, alterações no interstício renal ou alterações das vias urinárias inferiores. Apesar desta grande variedade de doenças que podem causar uma insuficiência renal crônica, o aparecimento desta insuficiência está ligada a apenas um único resultado, que é a destruição irreversível dos néfrons funcionais. Muitas vezes, qualquer doença inicial nos rins pode levar a uma diminuição progressiva na função renal e a uma destruição adicional de néfrons, tendo como consequência para a pessoa a necessidade de ser submetida a um tratamento com diálise ou a um transplante renal. A progressão na destruição dos néfrons que ainda não sofreram lesões se deve ao aumento da pressão arterial. Este aumento da pressão arterial ocorre devido à retenção de água e também de sódio em consequência do não funcionamento renal. A elevação crônica da pressão arterial e o estiramento dos pequenos vasos sanguíneos provocam a esclerose destes vasos sanguíneos renais. A esclerose é a substituição do tecido normal por tecido conjuntivo, que não apresenta nenhuma função nos vasos sanguíneos. Assim, estas lesões escleróticas destroem os glomérulos, diminuindo a função do sistema renal lentamente, provocando desta maneira uma insuficiência renal crônica. Entre as doenças mais comuns que levam a uma insuficiência renal crônica, podemos citar a glomerulonefrite, o diabetes mellito e a hipertensão arterial. Se você ainda não está inscrito no canal, faça sua inscrição e venha acompanhar outros vídeos. Muito obrigado pela companhia de vocês. Até breve!